Eu falei me pensar Agora me arrependo roendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Eu falei me pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Eu fui sincero como não se pode ser Um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar num bar Com um vinho barato, um cigarro Nos fizerem uma cara embriagada No espelho do banheiro Oh não Teus lábios são labirintos anão Que atraem os meus instintos mais sacanas Teu olhar sempre distante sempre me engana Eu entro sempre na tua cança de ser gana Eu falei me pensar Agora me arrependo roendo as unhas Frágeis testemunhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Falei nem pensar Coração na mão como o refrão de um bolero Eu fui sincero Sincero Oh não Oh não Teus lábios são labirintos anão Que atraem os meus instintos mais sacanas Que atraem os meus instintos mais sacanas Teu olhar sempre distante sempre me engana É o fim do mundo todo dia da semana Oh não Oh não Oh não Teus lábios são labirintos anão Que atraem os meus instintos mais sacanas Teu olhar distante me engana É o fim do mundo todo dia da semana Oh não Oh não Oh não Seu olhar distante me engana Tá cansado de ser cana Ser cana